Os seus pensamentos, eles giram em torno daquilo que você dá conta de fazer. Se você der conta de traduzir isso em letras, coloca assim, ó, minha capacidade de pensamento tá ligada à minha capacidade de geração. Os pensamentos, eles não são aleatórios nas cabeças das pessoas, eles são de acordo com a sua capacidade de geração. Hoje eu chamei alguns sócios, o Nézio tava junto e outro sócio, Thiago Rocha, o Eliette, e eu fui levar eles pra me ajudar a escolher a casa. São casas de 40, 50 milhões de reais. Aí eu falo, mas que merda que aconteceu? Eu nunca vou acostumar. Um verdadeiro rico da eternidade nunca vai acostumar com cifra nenhuma. Eu nunca vou acostumar. Ah, por que você nunca vai acostumar? Eu fico tendo um negócio que chama Day One, o primeiro dia da minha vida. Eu quero pensar desse jeito. E eu todos os dias sou tão desapegado com qualquer tipo de coisa que todos os dias eu estranho o tanto de coisa que eu gerencio, o tanto de coisa que eu sou mordomo do reino, o tanto de coisa que o mundo me chama de dono. Por causa da sua capacidade de geração, e a sua capacidade de geração mexe com a sua capacidade de pensamento. Por isso que eu falo. Quando você começa a pensar, você vai romper mais rápido. Por quê? Porque o pensamento tem que continuar fluindo. E eu quero te ensinar algo. Sua mente, ela não pode ser menor que o seu crânio. Você vai escrever assim, ó. Mente não pode ser menor que o crânio. Se for, você vai viver pobre até o último dia da sua vida. Isso chama capacidade de geração. Anota essa expressão, capacidade de geração. Geração de quê, Marçal? De riqueza. A sua capacidade de geração, de riqueza e de qualquer outra coisa, de esforço de trabalho, que seja de criatividade, se ela for limitada, seus pensamentos serão limitados. Se você mexer nessa capacidade de geração sua, seus pensamentos serão alargados, mesmo não podendo ainda. Fala essa palavra que você vai usar muito. Fala assim, ainda. Ainda. Tá bom. E aí, como é que eu faço para largar a capacidade de geração? Anota aí. Empilhar a pressão. Você vai empilhar a pressão. Como é que aumenta a pressão? Eu preciso de dar pequenos resultados para essa pressão aumentar. Por quê? Se não, vai ser só filosófico. E eu tenho que te contar. A filosofia não resolve. Eu preciso de aumentar a pressão. Quer uma coisa que vai aumentar a pressão e vai mudar sua capacidade de geração de riqueza? Cuida do corpo. Se você cuidar do seu corpo, se você tomar água, só coisas básicas, olha para você ver. Só de cuidar, dormir, fazer exercício, tomar água e comer comida razoavelmente boa, você já vai mudar sua capacidade de geração de pensamento. Os maiores atletas do mundo, eles olham o pH da água que eles estão bebendo. Eles pararam de beber refrigerante faz tempo. Por quê? Porque raciocina mais devagar se você tiver o potencial de hidrogênio baixo, que chama-se pH. E aí eu te falo, você só quer ficar rico? Manca a cabeça que você tem, não tem nem como a frequência sair daí, porque sua mente é menor que o crânio. Se eu falo alguma coisa, você vai fazer um milhão até o final do ano. Aí vem seus parentes, suas histórias, seus bloqueios, seus pensamentos, já começam a desligar igual o Windows. Vocês lembram daquela desgraça do Windows 95? Que na hora que travava, ia para o modo de segurança. Alguém lembra disso? Já chorou junto comigo naquilo ali? E aí não saia do modo de segurança. Jeito um é a sua cabeça quando pensa em riqueza. A sua cabeça no modo de riqueza, ela entra em modo de segurança, reseta o computador, fecha todas as aplicações, volta com a tela preta e branca escrito no canto. Modo de segurança do Windows. Aí você quer usar as coisas no colorido, não funciona. Limitou a cabeça. Essa chama limitação da sua capacidade de geração de riqueza. Fala com a boquinha assim, a minha mente tem que explodir meu crânio. Se a sua mente não estiver do lado de fora, não tem como você captar isso nos ambientes. Eu ouço todo rico, que foi pobre, que no caso sou eu, todos da minha categoria falam a mesma coisa, sem errar, todos. Eles falam assim, se você andar com quatro pessoas que são improdutivas, você vai ser o quinto. Mas se você andar com cinco ricos, você vai ser o sexto. Pablo, qual que é a chance de eu andar com cinco ricos e não ser o sexto rico? Se a sua mente não for mal com o seu crânio, se a sua capacidade geradora de riqueza não estiver no modo ilimitado. Faz o seguinte, se você curtiu o teu insight, comenta aí, fechou? Beijão no seu coração. Não esquece de comentar e dar like aí não, só vou parar de fazer esses vídeos, hein? É nóis. Tchau.